Porque veja, quando o dinheiro começa a circular, sabe? Quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar e as coisas começam a acontecer. E nós ainda temos que fazer muitas coisas. Quando você falou de casa, nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres. Precisamos fazer Minha Casa Minha Vida para a classe média. O cara que ganha 10 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais, esse cara também quer ter uma casa. E esse cara quer ter uma casa melhor. Então nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casa para essa gente. Então nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo.